A Rede TV não fecha acordo com o sindicato e funcionários entrarão em greve. Os trabalhadores dizem que não faz sentido os sócios estarem de férias na Itália, enquanto eles acumulam jornadas de trabalho. A Rede TV não entrou em acordo com o sindicato dos radialistas para reajustar os salários e funcionários entrarão em greve. A decisão foi aprovada em assembleia na tarde desta segunda-feira, dia 30. De acordo com o site TV Pop, a partir da meia-noite de terça-feira, dia 31, os trabalhadores do canal pararão por tempo indeterminado. Esta é a segunda greve organizada pela equipe. Em outubro de 2019, os profissionais resolveram parar como protesto pela decisão de proibir a realização de horas extras. Na época, muitos programas foram atingidos pela greve e telejornais entraram no ar de forma totalmente precária. Sócios da Rede TV ter férias na Itália Os funcionários da emissora negociavam o aumento salarial, que não tem reajuste desde 2018, para os colaboradores. Não fazia sentido que os dois sócios passem férias na Itália, enquanto os funcionários acumulam jornadas de trabalho para levar sustento às suas famílias. Na semana passada, funcionários da Rede TV se agruparam para exigir o reajuste dos salários nas condições previstas pela última Convenção Coletiva de Trabalho. A pauta de reivindicação foi aprovada durante um evento realizado na última terça-feira, dia 24, e as exigências foram encaminhadas para a diretoria da empresa no dia seguinte da reunião. Ainda no dia 24 de agosto, os trabalhadores decretaram estado de greve. Esta ação simboliza a última tentativa de negociação dos funcionários antes de decidirem parar as atividades. Ainda no dia 24 de agosto,